fala aí galera beleza voltamos aí vamos continuar aqui já peguei a chave agora vamos lá colocá-la no portão lá naquela porta lá e enfrentar o que parece ser o último mestre, o último Boss vamos olhar aqui beleza não tem problema vamos voltar dali já já passamos ali pela porta ali pela continuada aqui, o sangue estava pouco mesmo não vou me preocupar matando esses bichinhos não esse é o caminho puxamos o nosso sangue um ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não me engano, eu já passei por isso aqui, lá no início, lá quando ele lembra, né, ele tem uma lembrança dessa escada imensa aqui, parece que não tem fim. Com certeza, esse aqui vai ser o mais difícil. Tchau. 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 do jogo, né, deixa pra pular isso aqui, é isso aí galera, terminei o jogo aqui, é, quem gostou deixa lá o seu like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do canal, valeu, Deus abençoe a todos aí.